DLZ TV, ao vivo na Associação dos Produtores Rurais de Dracena, onde nesta tarde aqui a Associação promove aí um belo almoço para todos os produtores rurais de Dracena e também da região. E para falar um pouquinho desse almoço, eu vou convidar aqui a presidente da Associação, a Gisleine, que está recebendo aqui os produtores para uma tarde maravilhosa, um momento de confraternização. Boa tarde, Gisleine. Boa tarde, Gisleine. Tudo bom? Tudo jóia, Gisleine. Momento de se confraternizar aí com todos os associados da Associação. Esse é um momento que a gente se permite unir e fazer com que as pessoas se juntem para estar confraternizando, conversando, trocando experiências, para que a gente possa promover aí uma integração entre as famílias. Isso é muito importante para mim. Boa tarde, por falar em família, a gente chegou aqui agora há pouco, mas a gente já ficou sabendo que rolou uma linda homenagem aí das filhas, né, Gisleine? Aí a mamãe ficou orgulhosa desses momentos. É verdade. Fizeram chorar. É importante a presença da família, né, a gente se priva muitas vezes de estar compartilhando momentos com eles, porque a gente precisa se dedicar. A associação, a cooperativa demanda de tempo e a gente acaba deixando, às vezes, a família um pouquinho de lado. E nessa hora você vê quão importante é a presença de todos sempre junto. Eu fiquei muito feliz. A gente pode até não ficar tão presente, né, Gisleine? Mas a gente consegue passar os valores. Essa homenagem a gente vê que você conseguiu isso, passar os valores para a família. Isso é realmente muito bacana e serve de exemplo para todos nós. Serve, sabe por quê? Eu acho que a gente anda muito preocupado com o tempo, em correr, em ganhar dinheiro, em trabalhar. E a gente acaba se esquecendo que a vida é feita de pequenos bons momentos. E esses pequenos bons momentos têm que ser melhor aproveitados. E a família é tudo. Tá certo, Gisleine. Obrigado pela participação com a gente aqui nesta tarde. Eu que agradeço a vocês sempre. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado, Gisleine. Aí você ouviu a presidente da Associação dos Produtores Rurais, a Gisleine, que está brilhantemente realizando aqui esse almoço dos produtores rurais. Eu vou convidar aqui o Diva Nirledo, que é o secretário da Habitação de Dracena, que veio com a família também prestigiar esse evento, né, Diva? Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito prazer que nós estamos aqui participando dessa aula. festa bonita, onde está reunindo os produtores de Dracena e região, com essa cooperativa que é sempre atuante e vem nos brindar com novidades aí para o ano 2018. E nós estamos juntos apoiando esse trabalho bonito aí que eles vêm desenvolvendo com os produtores da cidade e região. Tá certo, Diva. Obrigado pela participação com a gente aqui nesta tarde. Parabéns ao trabalho aí de vocês, da divulgação. E isso é uma boa notícia para a nossa população, que isso é importante. Nós temos que propagar as coisas que são boas e dar as boas notícias que as pessoas estão trabalhando pelo bem da cidade. Obrigado, Diva. Obrigado pela participação. O Diva Nir falando com a gente aqui, o secretário da Habitação de Dracena. Eu já vou emendar aqui no deputado estadual Ed Tomas. Boa tarde. Boa tarde, Ed Sá. Prazer. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Poder estar aqui na Associação de Produtores de Dracena, para mim, é sempre um prestígio e um privilégio. Nós temos a nossa presidente, Gico, que você teve a oportunidade de entrevistar. E ela é admirável. Ela representa em muitos produtores de Dracena e da nossa região. E eu vou dizer sempre que saúde é importante, educação é importante, segurança é importante. Mas sem comer, sem agricultura, não tem saúde. A gente fica doente. Sem comida, a gente não aprende. Sem comida, vira guerra. Perde-se a segurança. Então, estar aqui com esses produtores, eu vou acreditar sempre que há dois seres muito perto de Deus. Um é a criança e outro é quem lavra a terra, que é o agricultor. Com certeza. Certo, deputado. E a gente acompanha o seu trabalho. A gente sabe que tem muitos políticos que se aproveitam de situações para fazer aquela velha politicagem. Mas no teu caso, deputado, a gente sabe que a gente acompanha o seu trabalho. Está sempre aqui, de mãos dadas com a Agir. Foram inúmeras vezes que nós estivemos presentes, vendo a sua presença aqui. Então, parabéns também por estar sempre apoiando aqui os produtores de Dracena e região. É minha obrigação. Dracena é uma cidade referência para o estado de São Paulo, assim como o corredor da Alta Paulista, certo? É minha vocação. Está perto realmente de quem produz. Eu sei de onde eu venho. Eu tenho um velhinho de 80 anos. Peão, tratorista, lavrador, hoje jardineiro. Mas que quia os seus franguinhos, que não tira o pé da roça de jeito nenhum. Então, buscar um trator, como eu já busquei, implementos agrícolas, como já buscamos. Então, uma notícia importante. Trabalhando para que a Unesp de Dracena tenha um laboratório de leite. Muita gente não sabe. O leite sai aqui da nossa bacia leiteira e nós temos a segunda bacia leiteira do estado e vai lá para Piracicaba. E foi quando a Gini pediu essa análise de leite. Então, nós vamos unir o útil ao agradável. Atender o produtor para que esse leite seja analisado aqui e o aluno da Unesp que vai estar aprendendo aqui. Esse é o papel político. A gente sabe que está muito feio, que está muito, mas muito difícil. Mas não deixa de acreditar. Quem sabe o político não mereça nenhuma credibilidade. Mas a política tem que ter toda a credibilidade para transformar a vida das pessoas. É no que eu acredito. Obrigado, deputado. Que faz passão com a gente mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. A gente ouviu aí as belas palavras do deputado, que é filho de produtor rural também. E para falar sobre produtor rural, eu vou convidar aqui o Deca, que é agricultor ali da cidade de Junquerópolis. Produtor de uma grande variedade de banana, né, Deca? E veio também prestigiar aí o evento na tarde de hoje, junto com a sua família, né, Deca? A gente acompanhou a família toda junta ali. Com certeza, Danilo. É uma festa muito boa e eu sou produtor rural com orgulho. Eu sou plantador de banana e com orgulho, viu? Muito boa festa, viu, Danilo? Trouxe a família aí para almoçar fora, já bater um papo com o pessoal, já interagir mais aí com os produtores rurais. Isso, trouxe a família e eles estão adorando. Muito boa festa, viu? Tá certo, Deca. Obrigado pela participação com a gente aqui, tá bom? É isso. Obrigado, eu, viu? Tá aí o Deca, produtor rural da cidade de Junquerópolis, que também veio aqui para prestigiar o evento, né? Assim como o nosso vice-prefeito Moisés Antônio de Lima, com quem eu vou falar agora. Boa tarde, Moisés. Muito boa tarde, Ledo. Isso é um prazer muito grande estar contigo, esse evento do agricultor. Prazer é nosso. Moisés, você que sempre foi na agricultura, até recentemente estava frente à Secretaria da Agricultura, realmente aí, agraciando também junto com o pessoal esse evento de hoje, né? Muito legal ver todo mundo reunido aqui, aproveitando, curtindo, almoçando com suas famílias. É gostoso aí fazer. Eu sou da Roça, tive esse orgulho de ser convidado pelo prefeito Montalvo Juliano, como Secretário de Agricultura. Tive os 11 meses, ajudei bastante, o que eu pude. E estamos aqui, né, com esse convite da Gislane, que é a Associação de Produtores. É uma pessoa que luta pra aprender o seu agricultor. Então, essa associação, eu vejo cada dia o crescimento dela. Hoje não é qualquer agricultura que tem uma associação, que tem o evento que tem e o crescimento da associação. Um laticínio igual a esse, um evento igual a esse, o primeiro ano. Isso pra nós dracenenses, pra nós demissadores, que estamos demissando Dracena, pra nós é um orgulho muito grande. Tá certo, Moisés, agradeço a participação com a gente. Boa tarde. Pedro, eu te agradeço, um abraço. Continua esse trabalho seu, trabalho lindo, mostrando a Dracena, tudo que o Dracena merece. Muito obrigado, Moisés. Tá aí o vice-prefeito da cidade de Dracena, Moisés Antônio de Lima, um conhecido popular Moisés, né? Moisés da Funerária já foi vereador aí por vários mandatos, também aí prestigiando a festa. E por falar em prestígio, né, eu tenho que falar do prestígio que tem o meu amigo Adilson e a minha amiga Vânia da vidraçaria Vidroguela de Ouro Verde. Lá onde você encontra forros de PVC, vidros comuns, vidros temperados, quadros pra pôr e moldura, também aí divisórias e persianas. Então, material de qualidade na rua Amazonas 683, lá com meu amigo Adilson. Entre em contato pelo 99721-5996, meu amigo Adilson e a Vânia estão lá prontinhos pra melhor atender você, assim como também a ABC Rede, melhor provedor de internet banda larga, que está sempre com a gente em todas as nossas transmissões, a ABC Rede no 0800-772-3010, pra você ter a melhor cobertura, melhor provedor de internet. Quer um sinal bacana igual a DLZ TV? Você curte a DLZ TV? Quer assistir a gente ainda melhor? Liga lá no 0800-772-3010, a ABC Rede tem o melhor plano empresarial e rural pra você. Assim como a Brinca Esporte tem o melhor em artigo esportivo. Pra você que gosta aí de praticar esporte, a Brinca Esporte na Avenida São Cristóvão 414 tem o melhor em artigo esportivo pra você estar curtindo também brinquedos, viu? Quer fazer aquela média com a molecada? Fica bem com a patroa? Vai lá, busca um presentinho pro seu filho, leva pra casa, brinca esporte do meu amigo Fábio Willian, da minha amiga Kellen, que tá jogando um bolão no campeonato de futsal de Félio de Dracena, já classificado aí pra semifinal também, de onde a DLZ TV vai estar amanhã, trazendo as emoções pra você do futsal ao vivo. DLZ TV, fique sempre informado com a gente.